Os atletas que vão disputar a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016 vão receber incentivos de mais de um bilhão de reais. A meta é ampliar o número de medalhas no Mundial. Um outro aliado para garantir um bom desempenho é o Bolsa Pódio, que vai pagar até 15 mil reais por mês para os atletas de alto rendimento. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff explicou como será feito o investimento. Nós vamos investir 690 milhões de reais até 2016 na Bolsa Pódio, que é uma nova categoria que criamos para o Bolsa Atleta. Vamos investir 310 milhões de reais para construir, reformar e equipar 22 centros de treinamento de altíssimo nível para os nossos esportistas. Nesses centros, os atletas vão ter acesso ao que há de mais avançado na ciência do esporte. Nós queremos fazer a Olimpíada Brasileira do Atletismo e reunir estudantes e jovens de todo o país. E fazer com que eles sejam estimulados a praticar modalidades do atletismo.